Uma iniciativa que vai incrementar ainda mais a produção da agricultura familiar na região, com a distribuição de sementes de arroz, milho, feijão para o plantio no município de Balsas. Então a gente faz o cadastramento daquelas pessoas que realmente tem a necessidade de adquirir esse material, aí todos os anos fazemos a distribuição. E em seguida o acompanhamento técnico, que o município, através da Secretaria de Agricultura, tem um quadro técnico muito eficiente, com dois engenheiros agrônomos, dois técnicos agropecuários. Na área de criação nós temos uma engenheira de pesca, nós temos uma veterinária. Quer dizer que quando acontece o uso desses programas, o acompanhamento técnico está ali presente até concluir, no caso é a colheta. Quer dizer que nós estamos com esse incentivo na área de culturas anuais, que é o feijão, o milho e o arroz, e a parte de horticultura e fruticultura. Que é para não haja aquela preocupação do projeto não dar certo. A gente viu essa questão de já ir constituindo as feiras para ter aquela oportunidade, aquela garantia que o projeto dele é sólido. É um projeto garantido, não tem dificuldade nenhuma. E o apoio integral, desde o preparo do solo até a comercialização. Vale lembrar que qualquer morador da zona rural pode estar fazendo parte do programa. Todos que estão no setor rural, trabalhando com a produção de alimentos, é para ser atendido. Inclusive, nós estamos chegando já a um teto de 90%. Esses 10% hoje, às vezes, é só questão que não estão ainda bem estruturados, não estão preparados para trabalhar com a agricultura familiar, ou questão de documentação. Mas a autorização do nosso prefeito é que atenda todos, inclusive através de comunidades. Mas o individual também são todos, de maneira geral. E para que isso aconteça, às vezes, 60%, 70% nós identificamos. E aquele que nós não identificamos, a gente pede que eles nos procurem, para que a gente possa agir da maneira mais breve possível. Obrigado. Obrigado.